Olá, povo da montanha, bem-vindo a On The Rocks, o podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Freixu e hoje eu vou conversar com Naoki Arima, um gaúcho escalador há mais de duas décadas que resolveu ir morar no Espírito Santo e trocou o frio pelo calor. Naoki, escalador esportivo, hoje está despontando e conquistando grandes vias nas paredes do Espírito Santo. E aí, Naoki? Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui nesse bate-papo com o povo da montanha. A gente conhece já há muitos anos, né, Naoki? Você é um cara que eu respeito bastante. Pô, eu conheci no meio da escalada, pô, e, meu, há tantos anos você está, meu, não só se mantendo motivado, como motivando outras pessoas, fazendo, meu, onde você passa, você está abrindo via, você está agitando os campeonatos. Pô, é um cara muito ativo e de uma forma muito saudável iniciando a galera no esporte. Como é que você está? Aliás, onde que você está agora, né, Naoki? Eu nem me mudo tanto, cara. Eu estou agora em Vitória, né, eu sou gaúcho, nasci em Ivoti, fica a 60 quilômetros de Porto Alegre. Passei lá a grande parte da minha adolescência lá, depois eu fui morar em Porto Alegre, e em Porto Alegre eu fui há um tempo no Rio, e de lá eu vim parar aqui no Espírito Santo, em Vitória, a capital, e aqui estou desde então. Pô, Naoki, me conta um pouco do seu início na escalada, como que você conheceu o esporte, e por onde que você andou nos primórdios, assim, e com quem você andou, que também é importante, né? É, diz muito quem tu é, né. Eu comecei lá em mais ou menos em 95, né, eu sou daquela geração das antigas, não sou tão antigo, mas eu já sou das antigas, né, 25, então já são, nós estamos em 2020, 25 anos de estrada já, de pedra, né. Naquela época a gente não tinha toda essa quantidade de informação que a gente tem à disposição hoje, usando a internet e tudo mais, né. Na época que eu comecei a escalar as minhas informações, o primeiro contato de material didático, assim, que eu tive, foi dentro da Esquilopédia Barça, né, acho que nem esse pessoal nem deve saber o que que é isso, mas é de lá, eu abria lá as páginas lá da Esquilopédia, tinha lá a parte de alpinismo, lá, que explicava, assim, como se, muito sorrateiramente, assim, as coisas, né, então, na época que eu comecei a escalar as informações eram bem difíceis, assim, e comecei com um amigo meu que era escoteiro, né, Augusto, ele tinha essa, ele tinha um pouquinho mais de conhecimento e eu pegava isso dele, pegando as coisas bem básicas, assim, que ele aprendia junto com os escoteiros e eu ia complementando com algumas informações novas da Esquilopédia Barça, né, e depois eu acho que meu grande livro, assim, que eu carreguei embaixo do braço e estudei muito, foi o livro do Manual do Montanhício, do Cristiano Requião, que foi um livro que era bem difícil, aquele livro, de entender as coisas, assim, porque era bem simples, assim, eu não tinha muita ideia e olhando aquele livro eu comecei a fazer como muitos escaladores começaram, né, dos primórdios, que foi fabricando os próprios equipamentos, então, é, eu fabricava mosquetão, freioito, cadeirinha, mochila, saco de dormir, comprava corda nos agropecuários por quilo e assim começou, né, depois, aos poucos eu fui conhecendo pessoas mais sensatas, assim, que me explicaram que, acho que continuar com o cabo de corda para amarrar boi não era uma boa opção, né, então, eu fui sobrevivendo a essas coisas, que hoje, se eu visse um cara fazer isso, acho que eu ia ficar apavorado, né, mas naquela época era a nossa realidade. Meu, Deus protege, né, a gente começa a conversar, o pessoal começou a escalar, anos 70, 80, 90, é show de horror, cara, é tudo que você não deveria fazer hoje, né, cara, é de impressionar como a gente está vivo, meu, agora, com certeza, nós estamos bastante anjos da guarda pelo caminho, viu, é, Naoki, pô, eu, a primeira vez que a gente escalou, velho, foi no galpão de pedra, né, escalamos num, foi num, no encontro de escaladores lá em Caçapava do Sul, com região de, dos conglomerados gaúchos, com uma região muito bonita, né, meu, com alipão, tudo, mas, é, com a cena da escalada no Rio Grande do Sul, sempre foi uma cena esportiva, né, é, muito pouca escalada tradicional, é, muita escalada esportiva, e, pô, é, por uma questão geológica, lógico que não tem, é, parede grande, assim, no, no Rio Grande, né, é, hoje, você está morando em Vitória, eu tenho visto, é, você fazer muita parede grande aí, pô, é, mudou o cenário, né, como, como que foi isso na sua vida? É, essa, eu acho que, por muito tempo, eu fui muito resiliente, assim, de não, é, porque, não sei, é, a gente começa a escalar com uma imagem, né, nós somos muito influenciados por o que a gente vê lá da gringa, né, nós somos daquela visão da Europa, aquela visão dos Estados Unidos, sonhamos com paredes de calcário, sonhamos com tudo que nós não temos no Brasil, né, sonhamos com escalar em neve, vivemos, sonhamos com uma realidade que não existe no Brasil, e, e eu sempre ficava achando, assim, que a gente tinha que encontrar, a gente tinha que ser a Europa, né, eu acho que era uma visão meio distorcida que eu tinha, assim, e lá no Rio Grande do Sul, naquela época, eu me lembro também de que nós ficávamos procurando nos basaltos, feições que a gente encontraria no calcário da Europa, né, é uma coisa, assim, que a gente nunca ia achar, né, porque isso não existe, né, e com o tempo eu fui aprendendo que a gente tem que traçar a nossa escalada, né, a gente tem que se adaptar ao meio, não fazer com que o meio se adapte aos nossos anseios, né, então, quando eu vim pra cá, pro Espírito Santo, eu já tinha um pouco mais dessa flexibilidade em mente, assim, e isso foi bem natural, assim, e fácil, assim, de ir aceitando, assim, de sair das pedras de 15 metros lá do Rio Grande do Sul para ir pegar pedras de 600 metros de extensão, né, então, acho que foi uma coisa bem natural, mas teve um processo, não é? Não é uma coisa que, sim, que você sai de um dia de uma pedra de 15 metros e vai pegar uma de 600 metros, porque são outras proporções, né? Pô, quantas vezes você já abriu na sua vida de escalador, Noki? Você tem essa conta? Tem, eu acho que são, acho que são umas 150 vias, incluindo as tradicionais, eu acho. Caramba, velho, bastante, né, e pô, você contar que aí as paredes são grandes, realmente dura, pô, dá com uma via tradicional aí, dá pra fazer, meu, muitas vezes esportivas, né, o negócio é gigante, né? Agora, me diz, Noki, o que que você aprendeu nas vias esportivas que você usa hoje nas rotas tradicionais, nas vias longas? Cara, eu acho que eu aprendi a levar o estilo da escalada esportiva pras paredes, né, eu acho que esse foi uma coisa que aprendi, e eu também vejo que outras pessoas fazem, né, isso eu vejo de influências externas também, né, eu vejo, esse dia eu tava vendo, inclusive, um vídeo do Alex Huber querendo passar em livre uma via do Bullitt, na torre sem nome ali do Trango Tower, né, do complexo do Trango Tower em Paquistão. Então, aquela coisa de tentar encadenar as vias, tentar passar ao máximo em livre, tentar conquistar sempre, sempre que possível, em livre, essa é uma coisa que eu trouxe das esportivas e eu tento levar dentro da escalada tradicional, né, eu gosto muito de tentar abrir via sempre que possível em livre, assim, mesmo que se passe em artificial, depois liberar, acho que isso foi uma coisa que eu trouxe e eu gosto, e eu acho legal esse tipo de desafio, né. Pô, se eu for do Alex Huber, né, foi, pô, talvez em, sei lá, meu, 2003 ou 2006, não lembro exatamente que viagem pra Iosemes que eu conheci os dois. E, pô, inclusive, fiz uma entrevista com eles dois, pô, o Alex é um cara meio quietão, assim, mas o Thomas é um figura, meu, completamente diferente do irmão, fala pra caramba. Pô, os caras, muito gente boa, meu, tá, o cara, o Thomas andava, meu, sem camisa e de calça de couro, velho, no campo 4. Meu, é uma figura, fala a verdade, meu, calça de couro e sem camisa, meu, que porra é essa? Cabeludo ainda, né? É, mas, pô, na época eles estavam tentando liberar o Zodiac. E, pô, e na conversa, né, sobre treino e tudo, pô, a gente sabe que os alemães sempre foram muito fanáticos no treino, né? E, pô, e ele, nessa entrevista, ele falou, ó, seguinte, o treino não tem nada a ver com parede, o treino é esportivo. Se eu tiver forte, meu, no braço, eu vou estar forte mentalmente. Você acha que isso é uma verdade? É, essa daí é uma pergunta que me fiz várias vezes e várias temporadas eu testei várias teorias, assim, né? Eu pensei assim, não, esse ano eu vou me focar somente nas paredes e vou deixar de lado as esportivas. Às vezes eu fazia isso porque eu tinha problema de lesão também, né? Mas eu já notei que, nos anos, nas temporadas que eu vinha vendo as esportivas, eu tinha muito menos dificuldade nas paredes. Eu acho que existe uma espécie de escalonamento, assim, que você pode fazer, né? Se você tá bem nos boulders, forte nos boulders, vai ter uma facilidade pra encarar as esportivas. E se o resultado estiver bem nas esportivas, você vai estar bem nas paredes, né? Eu vejo, por exemplo, aquele belga, Nicolas Flavesse, né? Pô, o cara escala muito bem esportiva e quando ele vai pras paredes, sai destruindo, né? E eu vejo que ele também, ele é um escalador bem completo, né? Então, ele tá nas paredes, mas nos tempos que não... Quando ele não tá na paredes, ele tá fazendo força nas esportivas ou nas esportivas imóveis, né? E aquilo ali reflete nas paredes. Pô, é uma... Eu sinto isso também, velho. É uma... Eu acho que é uma... Um trabalho que você tem que fazer mesmo. Se você estiver bem fisicamente, você saber que, pô, às vezes o caminho mais fácil é um caminho mais quebradiço. É que, pô, se você estiver com força suficiente, sobrando, você pode pegar numa garra menor, mas mais segura. Pô, tudo isso, sua cabeça, quando você tá com o corpo bom, sua cabeça funciona melhor, né? O Naoki, qual que é o seu trabalho? Fala um pouco da sua vida profissional pra galera que, pô, conhece você só o Naoki da escalada. Fala um pouco do que você faz no dia a dia. O que você faz pra ganhar dinheiro? O pessoal fala, o Naoki, o fotógrafo também. Não, é verdade. O cara olha assim, pô, Naoki fotógrafo. Ah, tá, japonês, certo que deve ser fotógrafo, né? Mas, não, eu não trabalho em fotografia. Eu sou, eu me formei em geologia, aquela relação escalada, pedra, e tinha que estudar, né? Meus pais mandavam estudar, e eu falei, ah, vou estudar alguma coisa que tem a ver com o que eu gosto, né? Então, aí vamos estudar pedra. E me formei em geologia, depois eu fiz o mestrado em geologia, e hoje eu trabalho na arte petróle. Eu trabalho com geologia também, então, oito horas por dia, tô lá, passando cartão, trabalhando em geologia. Eu, quando eu terminei geologia, achei que eu ia trabalhar como um geólogo que trabalha aí em campo, né? Mas, no fim das contas, os caminhos da vida me levou pra dentro de um escritório, e hoje passo na frente dois monitores de 24 polegadas na minha frente, e vendo geologia virtual. Então, é aí que eu arrumo o meu dinheiro também pra manter o meu vício na escalada, e também um pouco na fotografia. Bom, me fala um pouco sobre a mudança de cenário, de pessoas do Rio Grande do Sul pro Espírito Santo, velho. Qual que é a diferença, meu, entre o gaúcho e o capixaba quando fala de escalada? Não só de parede, o que você sentiu mesmo, a pegada da galera? O que é diferente? O que é legal em um lugar e o que é legal em outro? É, isso é um negócio que eu acho muito legal, assim, que eu... Porque, algumas vezes, durante o ano, eu acabo indo pro Rio Grande do Sul, porque a minha mãe continua morando lá, né? E eu convivo lá, e quando eu vou pra lá, acabo convivendo com os escaladores gaúchos. E eu vejo, assim, ao longo dos últimos 12 anos, assim, como mudou o cenário gaúcho de escalada, né? Não é a turma que escalava há 12 anos atrás, hoje é uma outra turma, uma nova geração, são escaladores com uma nova visão, e bem diferente da minha geração, assim, né? Então, eu acho bem legal essa evolução da escalada, assim, como um todo. Já em relação ao escalador capixaba, o que eu vejo, assim, é que, embora o Espírito Santo tenha história desde 1948, como em termos de montanhismo, assim, o cenário da escalada capixaba, formado por escaladores locais, é muito recente ainda, né? Então, nós estamos falando da década de 90. Então, eu... A percepção que eu tenho, assim, é que o que eu vejo aqui são coisas que aconteceram há uns 10 anos atrás no Rio Grande do Sul, assim, tanto coisas boas e quanto coisas ruins. Por exemplo, organização de esporte dentro do Espírito Santo, né? É um processo que ainda era embrionário quando eu cheguei aqui, e quando eu estava no Rio Grande do Sul, a AGM, que era a Sociedade Gaúcha de Montanhismo, já estava bem à frente, já, em termos de organização, né? Por exemplo, a gente tinha lá no Rio Grande do Sul, a AGM comprava material de conquista para os sócios, né? Isso é uma coisa que aqui no Espírito Santo a gente conseguiu conquistar não faz muito tempo, né? Hoje, a gente finalmente conseguiu fazer, pela associação, uma parceria, inclusive, com a Bonnier, né? Então, a gente consegue fornecer material de conquista para os sócios. Então, são coisas que a gente vê... Eu vejo, assim, que tudo que eu passei lá no Rio Grande do Sul, a gente passa aqui. Inclusive, as brigas, né? As brigas clássicas que a gente teve lá no passado, eu vejo que aqui também acontece, e vejo, assim, como aconteceu lá no passado, as brigas acabam e aqui também algum dia vão acabar e as coisas vão seguir em frente. Pô, Conauca, me fala das suas viagens, meu. Quais foram as viagens mais memoráveis que você já fez? Viagem de escalada, né? É... Cara, eu tento, assim, me organizar, organizar, inclusive, financeiramente, e também fazendo uma negociação com a minha esposa, para todo ano eu conseguir, em alguns dias do ano, viajar para escalar em algum lugar, né? Isso é um... E tem que sempre viajar para lugares que... Eu sempre sonhei em me conhecer um dia, assim, né? Principalmente na época que comecei a escalar, na época que eu te folhava muitos livros, inclusive as Escolopédia Barça, né? A gente via lá... Tu via lá os caras que ficam escalando lá, em Chamonix e tal. Então, aquelas coisas muito me marcaram e eu tentei visitar esses lugares, assim, que eu revi um dia em revista, né? Tanto que a minha primeira vez, assim, para mim, a viagem mais memorável também foi quando eu comecei a trabalhar, depois de um ano eu tive direito às minhas férias, né? Então, assim que completou um ano, eu nem pensei duas vezes. Falei, convidei o meu amigo Chico e o Rafael Torres de Brasília, gaúcho também, todos gaúchos, e eu disse, cara, vamos para a Seuze. Nós vamos para a Seuze e vamos. E vamos para a Europa, vamos para a França, porque a França era a meca da escalada. A França era tudo. Era para lá quem tinha que ir. E aí, cara, eu, assim, botei dinheiro no bolso, eu não tinha dinheiro. Eu estava trabalhando e não tinha dinheiro, mas não era assim, dinheiro, dinheiro. Tinha o suficiente para ir lá e realizar o sonho. E nós fomos em março. Você me lembra que eu faço aniversário em março e eu passei o aniversário indo para lá. E, tipo, para mim era assim, nossa, meu maior presente de aniversário, eu estou indo para a França, escalar três semanas com a galera. E nós fomos para lá. Cara, a viagem não foi boa, cara. Porque a primeira vez viajando para fora do país, sabe como é que é, né? Chegando na França, e ninguém falando francês ainda, né? Chegamos lá, a primeira coisa, sumiram com as nossas malas. Imagina como é que começou a viagem. Chegamos lá em Marseille, na França, ficamos sem malas. Depois, a gente conseguiu recuperar as malas. Depois, nós fomos para um lugar chamado Bilx, que é o lugar, que é, tipo, é onde nasceu praticamente, se desenvolveu a escalada esportiva, né? É um lugar icônico na França. Só que o problema é que as vias de lá são duríssimas, assim, e são em placa, assim. Então, a gente apanhou muito lá, apanhou muito, assim, de sair escorraçado e triste, assim. Imagina que você está de férias e você está triste porque você está apanhando das vias, né? Isso eu me lembro, assim, de noite, no acampamento, nós três sentados, assim, muito cabisbaixo, assim, pensando na vida. Porque a gente escalava nono grau, oitavo grau aqui no Brasil, e chegava lá, eu estava tomando o laço de sétimo grau, né? E aí, nessa mesma viagem, depois de Bilx, a gente foi para a Seuze, que era para ser, assim, um fechamento em chave de ouro na nossa viagem. Só que, quando chegamos lá, nós erramos a época de chegar lá, né? Porque a gente foi todo empolgado, a gente estava mais empolgado do que com a cabeça no lugar. Chegamos lá em Seuze, eu não vi a parede de Seuze, assim, porque o tempo estava fechado, tinha neve, ainda estava nevando aquela porcaria lá. Chegamos no camping, a mulher do camping, a mulher do camping falou, ah, o camping nem abriu, vai levar mais um mês para a gente abrir, não tem como escalar aqui. Eu me lembro que eu fui para a Seuze, não vi a Seuze, porque estava fechado, né? Estava tudo coberto pelas nuvens, e voltei para o Brasil sem ter visto. Foi um negócio muito difícil, assim, para uma primeira viagem, assim. Mas foi um grande aprendizado, eu fiz. Eu lembro muito bem dessa viagem, assim. E acho que foi em 2013, levei quase 10 anos ainda, voltei lá com o Andres, que mora lá na Itália, fui até a Itália sozinho, encontrei com ele, pegamos o carro, cruzamos para a França, aí conheci lá o Palmeir Gerardo Seuze. Foi uma outra viagem muito boa também, que me leva. É, mas tá. E agora, dessa vez, correspondeu ao que você imaginava? Não. Quando eu fui com o Andres, aí eu fui de reino, né? Porque o Andres já tinha ido lá várias vezes, então ele já conhecia. Então, eu fui assim, tipo, ele me levou nos braços, assim. Ele me explicava como tinha que fazer, só faltou me ensinar como cozinhar lá. Eu chegava no setor, ele falava, hoje nós vamos ficar lá nesse setor e tu vai entrar nessa via para aquecer, depois tu vai entrar nessa, depois tu vai entrar naquela e tu vai passar a vista a essa via aqui. O cara conhecia tudo lá. Então, porra, a melhor coisa que tem numa viagem, é tu ir com alguém que conhece tudo. isso daí é... Comparado com outras viagens que tu ia lá, que tu não sabia nem aonde buscar água, ou ir para uma viagem que o cara te dá todas as suas mães, assim, ó, essa via aqui tu vai fazer tal coisa. Isso daí foi incrível, né? Mas uma coisa que marcou muito de Seuza, assim, que eu não sabia que isso era assim lá, é que as vias tem um esticão grande, assim, são de respeito, assim, são 30 metros, 8 proteções, 8A brasileiro. Aí tu entra na vista, num negócio desses, assim, quando tu cai, na verdade, não cai, né? Porque tu faz de tudo para não cair, mas às vezes tu acaba caindo. Quando tu cai, assim, além do esticão, como tem poucas proteções entre o segue e você, você cai muito por causa do... por causa que tem pouco atrito na corda. Então, eu me lembro que tinha vias que entrava e falava, véio, eu vou até o próximo grampo, quando chegar no próximo grampo, eu desço, porque era químico. Falei, vou descer dali porque eu não aguento mais esse esticão. Aí tu chegava no grampo, eu falava, tal, vou mais umzinho, mais um e aguento. Aí tu ia assim, aí tu encadenava as vias tudo assim, catando de grampo em grampo, dizendo, chega, 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 e aí tu chegava nas paradas e dizia, não, agora mandei a vi, mas não entro mais. Caraca, meu, pô, eu jamais imaginaria isso num ponte esportivo, né? Caramba. Na hora, agora, a viagem roubada. Meu, quero sair dessa, quero ir pra minha casa. Cara, eu me cuidei, eu acho que eu, uma coisa que eu, uma coisa que no Espírito Santo que tu tem que fazer muito é aprender a fazer logística, porque qualquer escalada grande que tu faz aqui, são 150 quilômetros de vitória, são três horas de carro, é uma aproximação complicada, é, tu tem que separar equipamento, tem que ficar de olho em tempo, e tem toda uma logística que tu tem que fazer. Então, de tanto fazer isso, as viagens que eu organizava pra fora, eu conseguia me cuidar desses detalhes técnicos, assim, então, eu acho que assim, eu nunca tive umas férias que eu disse assim, puta merda, o que eu vim fazer? talvez essa primeira que eu fui pra França, que eu era meio novinho, assim, que eu não tinha as manhas de olhar a previsão, melhor época do ano, né, levar equipamento certo e tal, eu acho que eu aprendi muita coisa naquela primeira viagem também, e desde então, assim, eu não me lembro, assim, nossa senhora, o que eu vim fazer aqui nessas férias, assim, não me lembro, não consigo me lembrar, assim, foram boas, assim. me diz, fala pro pessoal, cinco vias no Rio Grande do Sul, cinco vias no Espírito Santo, que, meu, se a pessoa for escalar, tem que fazer. Cinco em cada lugar, vai lá, meu, cinco é bastante. Cinco? Cinco é bastante, tá? Vamos lá, segundo o Rio Grande do Sul, eu acho que o cara tem que escalar em Votir, não porque seja o melhor lugar do Brasil, mas é porque eu comecei a escalar lá, eu gosto muito de lá, e eu acho que uma das vias mais legais que tem lá, que é uma das primeiras, inclusive, que foi conquistada lá, é uma que se chama Ilusão Fatal, um 7B, esse dia a Mandinha encadenou, eu vi ela no videozinho, é um tetinho no arenito, assim, é bem legal essa vi, depois, eu acho que o cara tem que escalar o Ereg, é um 9A hoje, na Gruta, ele é um clássico, assim, da Gruta, é famosíssimo, é um mostrador obrigatório, obrigatório, aí eu iria para Salto Ventoso, Salto Ventoso também tem um outro lugar muito clássico, e eu acho que Sexo Gemas e Sinto Ligas é um, acho que um 8B, 8C, não sei como é que está o geral, é um clássico de lá, eu gosto, particularmente, porque é uma via histórica, ela era muito mais difícil, hoje quebrou uma garra, ficou mais fácil, assim, mas que eu acho que vale a pena, depois eu iria dizer, Triton, é um 8C, que hoje é um 9A, no Itacolomi, eu acho que é um clássico que tem lá, eu acho que é uma via, eu gosto porque é uma via muito diferente de tudo que tem, o estilo e tudo mais, o meu sonho, inclusive, é um dia ver alguém passar a vista, essa é a coisa mais bonita do mundo, ver um cara passar a vista, é um bote, não é? é um bote. Isso, exatamente, é, é um negócio bem esquisitinho, tia, deu o beta lá, o cara já é flash, para o cara, perde bem tudo, de graça, essa daí eu acho que é, é um clássico, é um clássicozinho, assim, muito, é um clássico, e eu acho que a outra que eu diria, assim, que é obrigatório, é Octagon, é um 9C, na Pedra da Abelha, em Caçapava do Sul, essa daí eu acho que deve ser a via mais alucinante do Rio Grande do Sul, porque ela começa, ela é uma montanha, para chegar nela, tem que escalar duas enfiadas, fica num platô grandona, com um poqueiro, e é um conglomerado negativo, de 30 metros, assim, de agarras e desfrutas, eu acho que é uma obra de arte do Guile e do Bate, que é incrível, impressionante, assim, eu acho que está entre as melhores, aqui no Espírito Santo, cara, aí já começa a ficar mais difícil, porque aí, entra um pouco do gosto pessoal, emocional, de ter conquistado algumas coisas, né, mas eu acho que, vias que são unânimes aqui, eu acho que uma esportiva aqui, que é muito famosa, é um 8A, que se chama Expresso da Meia-Noite, Expresso do Meio-Dia, eu acho que é melhor ainda, é uma esportiva de 40 metros, no granito, é uma via gigante, de pura continuidade, assim, é um desfrute total, assim, a via tão grande, que quando chega lá em cima, tu sente solidão, assim, porque tu fica tão longe do ceg, e tão distante de tudo, assim, que é uma via fascinante. uma outra via que eu acho que tem aqui, é no Morro do Moreno, inclusive, repetir esses dias, é uma via que sempre que eu vou lá, eu gosto de fazer, é uma via que se chama Demolidora, é um quinto grau imóvel, um diedro, assim, tem 30 metros, mas aqui no Espírito Santo, como a gente não tem muitas fendas perfeitas, aquele lugar, essa via em particular, tem uma escalada imóvel muito gostosa, assim, é uma via fácil, assim, toda imóvel, mas é bem agradável de fazer, assim, é um desfrute muito bom, assim, depois disso, eu escolheria alguma parede, assim, que diria, assim, que o cara precisa fazer, eu gosto muito, assim, é um gosto pessoal, assim, é de um lugar que se chama Parede dos Sonhos, né, o nome tem, essa pedra tem até esse nome, Parede dos Sonhos, que é uma parede de granito, não deve ter mais de 200 metros de altura, mas ela tem muitas fendas, que é uma coisa que é muito raro por aqui, assim, e qualquer uma daquelas vias que você entra ali, é muito desfrute, tu pode ir de uma fenda para outra, fazer uma série de combinações, e é bem legal, eu gosto muito de ir lá, o único problema daquele lugar lá, são os carrapatos, tirando isso, eu levo de boa, duas, três, quarta via, um que é clássico, que está no livro da Flon, das 50 vias clássicas do Brasil, é o inferno na torre em Afonso Cláudio, o dedinho de Afonso Cláudio, os três pontões de Afonso Cláudio, é uma montanha impressionante, é muito bonito, e essa via, o dedinho, é uma via que foi conquistada em artificial algum, é uma rocha bem podre, e um tempo atrás, o Dante, que é um escalador daqui da região, junto com o Amaral, que faleceu lá no Fitts, eles liberaram essa via, deram um 7C para ela, depois que foi liberado, então dá para escalar toda essa agulha em livre, são enfiadas bem difíceis, assim, uma em cima da outra, proteções marginais em alguns locais, e o cume é muito pequeno, deve ter o tamanho de uma mesa de sala, eu acho que isso é uma clássica. E a outra, eu acho que seria a via que fica atrás dela, que é uma outra via imóvel, que é uma combinação de duas vias, que se chama garganta seca e garganta profunda, e é uma via imóvel, e trechos em proteções fixas, que leva ao cume principal dessa agulha, e dos Três Pontões de Afonso Cláudio. Eu acho que esse... Eu tenho um... Tem mais outras vias ali que eu acho muito legais, essas duas eu acho que são clássicas, assim, e eu acho que todo escalador que puder repetir isso, valeria a pena. Representativas, né? É. Não, Ok, olha só. Eu sempre notei uma movimentação nos estados do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, sempre foram estados que tiveram uma movimentação muito grande em relação à escalada de competição. Pô, eu vejo... Volta e meia estou acompanhando você nas redes sociais e tudo, vejo que você sempre está postando aí, pô, reformamos o muro, ampliamos o muro. Pô, eu não lembro, assim, talvez seja a falha minha, da minha memória, de tiozão, mas, pô, não lembro de nenhum capixaba ter até hoje se despontado muito na escalada de competição. Como que você vê essa movimentação, esse cenário aí hoje? Tem gente treinando pra isso? A comunidade capixaba é uma comunidade bastante pequena, né? O estado é pequeno, a maioria dos escaladores, a grande maioria, existe até um trabalho de graduação de uma menina que fez um censo da escalada no Espírito Santo e a gente vê que a maioria dos escaladores se concentra no estado, no grande Espírito Santo, na região metropolitana, e nós estamos falando, assim, de uma comunidade que não chega a 200 pessoas, né? Se tu for parar pra pensar, 200 pessoas é um clube no Rio de Janeiro, né? De sócios que tem, e nós somos um estado inteiro, então a gente é muito pequeno, assim. aqui ainda tem aquela coisa de você ir pra uma pedra e encontrar todas as pessoas que tu conhece. Tu conhece todo mundo que tá na pedra, que é uma coisa que hoje em dia já não acontece mais no Rio, no São Paulo, tu cruzas com as pessoas que nem sabem o cara, né? Mas aqui ainda tem isso. Também tem aquela coisa de eu ir pra uma montanha e eu tenho 99,9% de chance de chegar nessa montanha e escalar sem ver uma pessoa, né? Então nós somos ainda bem pequenos, assim, em termos de quantitativo. E eu acho que isso acaba refletindo também na escalada de competição ou na escalada indoor também, né? Nós temos poucas pessoas que praticam escalada de resina mesmo, assim, né? Então, pelo fato de ter pouca gente treinando em resina, já vai ter pouca gente com foco nas competições. Mas eu acho que na memória de tiozinho aí tá ruim, porque um tempo atrás nós tivemos um cara que hoje já é grandão, né? Hoje, se eu bater nele, apanho. Que é o Pedro, Pedro Pires, né? Ele foi campeão brasileiro juvenil de alguma idade, que eu não me lembro qual foi. E ele foi campeão brasileiro, assim. Então, acho que um dos melhores colocados, assim, os melhores resultados que nós temos hoje é dele, assim. Mas nós temos escaladores muito fortes aqui. O Felipe Alves é um escalador esportivo, assim, que o cara, ele só não desponta mais porque ele mora num lugar que ainda nós somos muito pequenos, né? Mas o cara vai lá pro Cipó da Vida, tá mandando 10B, dois giros, três giros, tá mandando uma graduação dessa. Então, nós temos escaladores fortes, sim, também. Talvez a gente saia muito pouco daqui, né? Talvez esse seja o problema. Bom, bacana. Naoko, outro dia eu fiz uma conversa com o Paulo Gil e o Alex Silva. Eles estavam contando, meu, um dos pontos da conversa que deu bastante que falar depois foi a questão dessa guinada que a escalada tá dando, principalmente a escalada de competição, né? Hoje você vê os campeonatos mundiais, meu, é umas agarras grandes, uns módulos gigantes, o cara pulando de uma garra a outra. Quer dizer, muito diferente do que a gente vinha até três anos atrás, né? Você acompanha as competições? Eu ouvi esse podcast de vocês, do Paulo Gil e do Alex Silva, porque depois que tu falou de fazer essa gravação e tal, eu fui pesquisar pra Viquitinho e acabei ouvindo toda essa matéria aí, que eu acho bem legal. E eu achei bem legal ver essa parte aí das competições, da escalada que tá levando pro lado o le parkour, assim e tal. E acompanha, sim, acompanha, porque como a gente tem um muro de escalada, né? Eu gosto de tentar me manter bem atualizado, assim, pra tentar não parar muito no tempo aqui também. Então, assim como os caras lá tão fazendo le parkour em volumes e agarras grandes, nós, na medida do possível, dentro das proporções, dentro da nossa realidade, a gente tenta implementar um pouco desse tipo de movimentação, assim. Mas não no intuito, assim, de é, vamos virar atletas límpicos, né? Mas é se divertir um pouco nesse sentido, assim. Não, ok. Me fala o maior medo que você já passou escalando. O maior medo? Minha lumba... Vou morrer, chegou a minha hora. Eu me lembro, assim, devo ter outro, né? Porque o pânico, a gente passa pânico toda hora, tá passando algum tipo de pânico, né? Mas eu me lembro muito, assim, tem uma, assim, que tem duas coisas, assim, que eu me lembro, assim, que me perturba, assim. Uma foi... E o engraçado é que foi com o mesmo cara escalando, será que é o Murilo, o Azarão? Uma vez a gente foi, quando a gente escalou, a Snake Dike, lá no Half Door. Eu não sei o que tinha naquele dia, que eu... A via é super fácil, assim, uma aderência, assim, tá? As proteções são longas, tudo bem, mas é muito fácil. Mas eu viajei numa leitura ali, e quando eu fui escalar, eu olhei uma chapeleta e disse, não, é pra lá a via. E eu saí da via, e comecei a ir pra um outro lugar, assim, ah, fui, 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 fui. Quando eu vi, eu olhei, assim, nossa, eu saí da via. Aí eu olhei pra baixo, assim, não tinha mais como voltar, e quando eu vi, assim, a via tava à esquerda, assim, longe de onde eu tava. Aí eu, putz, vou ter que ir pra lá, né? Aí comecei a fazer a travessia. Aí eu já tava naquele terreno que ninguém pisa, né? Sei lá onde é que eu tava ali. Ninguém deve ter passado, mas eu vou ver como se tem uma enfiada ali. E eu comecei a fazer essa travessia. E comecei a fazer essa travessia. E tu sabe como é que é o granito de você, gente, né? Não é o granito aderente, é o granito sabão, né? Uma saboneteira lá escorregando, assim. Caralho! E eu me lembro, cara, que ainda fiz mais uma caiada, se não me engano, que eu tava com uma sapatilha nova. Que é uma coisa que não se deve fazer, né? Tu ir pra um lugar novo com uma sapatilha nova, né? Porque com aquela... é que nem correr. Mas aí eu comecei a fazer essa travessia. Cara, eu me lembro que no meio da travessia, eu tava longe, assim, ainda de chegar. E eu olhei pra trás e falei, velho, nem vou mais olhar pra trás, porque se eu olhar pra trás, eu vou ter um treco. E ficava olhando pra frente. E eu tinha que fazer um lancezinho que era muito estranho. Que era muito estranho. Que tinha que desescalar um negocinho, umas aderências e tal. E eu me lembro que esse dia eu pensei assim, caralho, velho, eu vou cair daqui e eu vou ser resgatado pelo Yossara. Eu ficava pensando assim, nossa, eu tô vendo o helicóptero já vindo aqui, pensava. Mas... No fim, eu consegui passar. E aí o Murilo veio pelo lado certo, assim, rindo de mim, desgraçado. E foi de boa. Essa daí eu me lembro, assim, até hoje, assim, que eu pensei, caralho, passei mal aquele dia. E a outra vez, não foi aquela sensação do tipo assim, eu vou morrer. Foi da sensação do tipo assim, cara, eu ia morrer e não morri por um detalhe. Que eu acho que é, às vezes, pior do que tu achar que tu tá morrendo, né? E essa daí foi com o Murilo também. De novo com o Murilo. Cara, dá azar, eu acho. Só que essa daí foi em uma via chamada Scorpion, se não me engano. Nos Alpes suíços, assim. A gente foi fazer essa via. Acho que não é Scorpion. É uma outra via, esqueci. Deixa eu fazer uma via. Era uma via super fácil, assim, bem protegidinha, assim. A gente falava, mas, isso aqui é padrão suíço, sabe? Chapeletos de inox a cada dois metros. Toda proteção fixa. As fendas eram com fixa e tal. Então, foi uma via grande, mas bem protegida. Então, eu acho que causou uma certa sensação, falsa sensação de segurança, sabe? Uma coisa meio perigosa, assim. E aí, quando eu cheguei, quando nós chegamos no final da via, a gente começou a rapelar pela própria via. No primeiro rapel, que era um rapel mais curto, eu falei, vou rapelar aqui rapidinho e a gente começa a descer e fazer os rapéis longos. Só que embaixo está vindo umas cordadas de uns caras da Islândia. Então, eu falei, não vou jogar a corda e vou descer devagarzinho para não atrapalhar os caras, né? Porque tinha que compartilhar a parada. Nesse rapel, eu cometi uma série de erros. Eu cometi nesse dia, né? Uma delas foi, eu desci sem pro ciclo, eu desci só com freio, corda dupla pra baixo, a corda estava sem nó nas duas pontas, né? Então, estava rapel louco, né? E eu fui descendo, fui descendo, fui descendo. E aí, eu comecei a conversar com a cordada que estava vindo embaixo. Porque eu não queria chegar na parada direto ali me solterando, né? Falei, pô, vou chegar ali, vou conversar com o cara e vou pedir educadamente para o cara me deixar chegar ali. Então, eu fui descendo e conversando. Então, eu já estava desatento ali. E aí, não sei o quê, não sei o quê, quando eu estava conversando e quando eu me dei conta, eu pensei, caralho, é o final da corda. Quando eu olhei pra baixo, acho que tinha um metro de ponta de corda me sobrando pra eu passar da corda. Caraca! Eu parei e gelei, assim, falei, caralho, o que que eu tô fazendo? Eu não tinha nenhuma chance, porque a via era grandona, tinha, acho que tinha uns 500 metros, assim, então, era lá embaixo que ia parar, né? Sem chance. Eu parei e gelei, eu fiquei muito, eu me senti muito mal aquele dia, assim, porque eu fiz tudo errado, assim, sabe? Eu tinha muita consciência que tava fazendo errado. Então, aquilo ali, assim, desde então, acho que eu nunca mais rapelei sem backup. O nó, às vezes, eu deixo mais sem backup e nunca mais rapelei. E preço muita atenção, acho que sim. Eu acho que foi um aviso pra eu me cuidar e tô me cuidando. Tô levando a sério. Pô, velho, com certeza. Sabe que a próxima pergunta era se você já tinha dado alguma grande vacilada. Já soltou a chave. Não, essa é. Essa é a minha vida. Pô, velho. Nossa, meu. Caramba. Mas, mano, a rapel é, meu, quantos escaladores experientes a morrer de rapel? Putz, grila. Tá, mas faz parte mesmo, Naoki. Ainda bem que, meu, se ligou a tempo, velho. Naoki, o que, a última pergunta, o que te motiva a escalar, meu, velho? Cara, essa é a última, é a mais difícil de todas? Pô, é mais fácil, né, meu? É, é mais fácil, velho. Ah, cara, é tão difícil. Eu acho que motivação, eu acho que era pelo Kurt Albert que falou um dia, assim, que as nossas motivações mudam ao longo dos anos, né? Eu acho que é bem verdade. Eu acho que, eu não vou dizer que eu escalo com a mesma motivação de quando eu comecei em 1995 e a minha motivação não é a mesma de 10 anos atrás. Eu acho que as nossas, as motivações vão evoluindo, eu acho, talvez. Às vezes a gente, a gente escala por grau, né? Tem uma fase da vida que o cara escala porque quer mandar uma via tal, é o grau que importa. depois, tu quer escalar, tu quer escalar tudo, quer conhecer o mundo, acho que as nossas motivações vão evoluir na medida que a gente vai conhecendo o esporte, né? Assim como, acho que na medida que a gente vai ficando mais velho também, eu acho que a gente vai buscando motivações cada vez mais dentro de si também, que eu acho que é uma coisa legal, assim. Mas eu acho que a coisa mais importante, eu acho, da escalada é que tu tem que buscar a motivação dentro de si, né? Tu tem que procurar a motivação e não as motivações virem de outras pessoas, né? Tu fazer alguma coisa para ser melhor que alguém, tua motivação de escalar é porque teu parceiro, teu parceiro de escalada escala, então tu escala junto, sabe? Não pode ser uma motivação de terceiro, digamos, acho. Eu acho que no momento que tu faz isso na tua escalada, uma hora tu vai parar de escalar, porque... Mas à medida que... Eu acho que se tu fizer qualquer coisa por ti, assim, buscar isso dentro de ti, eu acho que o cara vai sempre achando uma desculpa para se meter numa roubada nova. Pô, massa! Naoki, obrigado pelo tempo, meu, por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua visão da escalada com a gente. Pô, velho, quem sabe um dia eu apareça aí para a gente dar mais uma escalada, meu, uma parede grande. Tem algumas da lista que você falou aí do Espírito Santo que eu não conheço. Eu apareci aí para você me apresentar. Eu acho que tu deve ter... A última vez que tu vim aqui foi em Pancas, que eu me lembro, eu tenho até umas fotos de quando tu vim para o encontro em Pancas. Então, já tem mais de 10 anos e de lá para cá tem muita vida nova e desejar estar convidado aí que eu me vejo aí te leva para dar um rolê aí pelo interior do Espírito Santo para conhecer os cafés, as cervejarias, as pedras, conhecer um pouco da hospitalidade do pessoal do interior aí. Eu te agradeço, Naoki. Muito obrigado. Tudo de bom para você, meu velho. tudo de bom para você, eu te agradeço,